Equipe Mega Vinicius Oliveira Yuri Gustavo Se fizer gostoso você vai voltar Vem, cê tá na piroca e vem No papagaio eu vou te botar Vem, cê tá na piroca Vem, cê fizer gostoso você vai voltar Vem que vai te botar A vida vai te botar Aproveita que tão feliz e que tão toda sorridente Yuri Gustavo Yuri Gustavo Vinicius Oliveira Vinicius Oliveira É o Megatron Vem, vem, vem 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 Vem, 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 vem Eu tô rindo é da cara dos invejoso Só roncadão de poste Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem, vem Bic, 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 Bic